Na canela, a perna esquerda ensina a linha de cintura No Rock Junior 10 segundos Últimos 10 segundos Para o final da cena Opa! O que também perdeu, ó Quer ver só? Aí, ó Ó como ele cruza BOOM Que bomba! Como ele cruza, ó A direita, na linha de cintura E a esquerda Eee Good overhand, once again, from Dylan Vow Oh, get head kicked there OOOOH! Oh, my god Oh, get head kicked there OOOOH! I mean, this is one OOOOH! Oh, my goodness! Oh, left hook! Can I see him drops him? OOOOH! Oh, my goodness! Wow! OOOOH! Wow! Oof! Wow! What a flurry champion отnyk New Fat Has got head Look pod O-ey, aye, aye, aye Edit spin There is running Hã poder Oh, get caught up, it송 Are you After perd e aí moment пропустил видимо неприятный удар ой-ой правый прямой точно в бороду и конечно добивание уже брутальная по-моему то есть тут потеря бразилец совсем не понимаешь делать впечатления оттенков в аптеке оттенков она Está no armbar! Vamos ver no replay aqui É o armbar! É o armbar! Oh meu Deus! Wow! Maurizio sempre tem an angle-up e... é o armbar! É o armbar! É o armbar! Então se você é Bergara, o que é a estratégia de um atalho de um atalho de um atalho? O que é isso? 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 E o que é isso? 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 Agora ela volta, agora ela chega a Cajun Oh, isso é um big knee! Isso é um big knee, e é um big one! So tough, so hard-headed There was a right hand that rocked her She rocked her with the overhand there And then with the clinch, they're trading Boom! Slushed between the guard Amazing finish from John Gennere Is gonna wanna be the guy that keeps his range As you see They're swinging They're both down They're both down He's out goal Yeah, that's the fight Basically, right hand Left hook, left hook, right hand They both get dropped here Oh, while standing up With the straight right Oh my god What a knockout by Sirius If you look at it, he punched him back awake He was out, he goes to sleep One, two, three, goes to sleep, punches him He wakes up änd vendo Masita 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 Osprey 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 O que é isso? Na pronta resposta, na prontação Romulo, chute alto, combina ali, chute alto frontal, tentou chute alto lateral, olha de novo esse cruzado de direita, combina bem, entrou, entrou no segundo round, não deu, é uma pena, o Newton, ele entrou em cima. Às vezes o cruzado enrolau, a gente tá vendo de novo o cruzado de esquerda, ele manda o direto de direita. B-movies, B-movies, just got popped in the... Cruzou, passou no vazio Viana, responde ali com a direita, eu faria. Aí outra vez, oh, bom cruzado, chute na sequência. Mais uma vez, sentiu, sentiu. Cruzada, veja aí novamente, oh, cruzado, solta direita, aí o chute duríssimo, oh, que pegou na costela. Aí ele segue agressivo, oh, solta os ganchos na linha de cima. Vai batendo, acertando vários ucs, Evaldo Bolachinha. O Amancio deu uma certa travada, né, tá bem travado ali, e sentiu agora. Vai batendo, Evaldo! Attempt. Good sprawl from Larissa. Faisal Linova needs to be really careful, she's ducking that head down, needs to be careful the knee or not. Oh, big shot! And here's the end. Blitzing, flurry here, just heavy shots, that right hand. Wow. E a Biondo completamente dominante, oh, jab de novo, cruzado de novo. Entrou de novo, cruzado de direita, mais uma vez, entrou ali a mão direita. Mais um cruzado duro, outra vez a direita, vai cruzado... Meu Deus, sentiu. Agora... Porque a gente, metade do carro esteja feminino se estivesse aí. Tá crescendo bastante, né, Presida? Olha, a gente foi o primeiro vento completamente feminino. Eu... Eu vou... Ts...